Salve nação Skateboard, eu sou o Carlos Yellow, skatista profissional desde 2004, natural de São Paulo, capital Ando de skate há 23 anos, fui nascido e criado ali na zona leste de São Paulo, onde eu comecei a andar em 97 De lá pra cá, diversão, fui aprendendo, tudo que o skate podia me ensinar e me preparando pra vida Mais tarde eu vim enfrentar 4 cânceres, inúmeras cirurgias, precisei tirar alguns órgãos E foi bem difícil, em 2004 eu descobri o primeiro câncer, assim que eu passei pra profissional Foi bem difícil, né, consegui retomar minha carreira, acabou voltando 3 vezes A última vez, agora em 2020, voltou de novo pela quarta vez Uma luta grande aí, durante um bom tempo Com o skate eu aprendi muito, né, eu sinto que o skate me preparou pra enfrentar tudo isso Eu sou muito grato a ele por tudo que ele me ensinou, né, persistência, disciplina, irmandade, humildade principalmente Porque no skate a gente aprende muito que ninguém é mais que ninguém, né A dividir, porque na minha época, pelo menos, né, a gente, todo mundo era correria, periferia ali Então, um pouquinho que um tinha, o outro também tinha, a gente juntava e dava pra todo mundo É uma das coisas mais lindas no skate, assim, que eu vejo, né Mais rico a amizade verdadeira ali, que através da dificuldade você acaba gerando uma amizade pura É muito louco, eu tenho, meus melhores amigos são do skate E das situações mais difíceis que a gente acabou passando junto desde criança ali, né, só fortaleceu Eu sinto que o skate me preparou pra tudo isso, certo? Porque a gente enfrentar um câncer, né, maligno, com metástase A primeira coisa que vem na cabeça é a morte, né Que através do skate, a gente, andando, que nem eu já tive manobra que eu tentei mais de 500 vezes Fiquei tentando manobra durante um ano, não acertava Depois de um ano tentando vir acertar, ela acertei uma vez na minha vida O skate me preparou pra isso, pra ser forte e não desistir E eu levei isso pra enfrentar a minha doença, né Graças a Deus, né, tô aqui, 4 cânceres, mais de 6 tumores Inúmeras cirurgias, mais de 5 Tirei partes do meu corpo, tenho só metade no pulmão De tirar partes do abdômen Mas eu tô aqui, firme e forte Tô aí só aguardando pra o médico me liberar, pra voltar a andar de skate Depois desse Covid, liberar as vacinas aí E com fé em Deus, vai dar tudo certo os exames e Logo mais eu tô aí na atividade, de novo Só tenho que agradecer ao skate, né Porque, assim, toda a vivência do skateboard, da rua, tornou quem eu sou, né Defino meu caráter, minha persistência, minha força Toda a dificuldade que a gente passou ali desde pivete, na rua Foi muito importante hoje pra encarar tudo isso Eu só tenho a agradecer mesmo ao skateboard, né, de coração O skate é a minha grande paixão Obrigado, skateboard O skate é 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 o skate